Um dos métodos de obtenção de cetonas no laboratório consiste na hidratação catalítica de alcinos, representada genericamente por... Então, peraí, eu quero te falar sobre isso. Muitas reações que vão aparecer por aí, você nunca vai falar delas. Elas são reações inéditas, digamos assim, para você. Porque não dá, não dá para nós, professores, darmos todas as reações orgânicas que existem, porque são inúmeras. Então, a gente faz o quê? A gente seleciona aquelas que são a chave, as que mais aparecem, geralmente. E essa aí nem sempre dá tempo de dar. Até tem um análogo, ela que é a hidratação de alcinos, que é a mesma coisa praticamente, mas ela não aparece tanto assim. Mas mesmo assim, eu consigo interpretar o que está escrito ali? Então, tem um alcino genérico reagindo com água, formando aqui um enol. Cara, e eu sei que um enol, ele pode, por tal tomeria, gerar um aldeído ou uma cetona. Depende de quem está ligado aqui, nesse Rzinho, tá? Consegui acompanhar. Para que a cetona formada... Ele falou que eu vou falar cetona, então. Nessa reação, seja a acetona... E aí, pessoal, é um tópico que eu tenho falado muito com vocês. Cara, tem que saber nome usual, nome comercial? Sim! Cara, a acetona... É a acetona formada por dois carbonos ligados ao C dupla O. Então, não é a acetona de dois carbonos. A acetona que tem dois CH₃ ligados ao C dupla O. Então, digamos que a cadeia R, digamos assim, ali e R' estão definidas já, tá? Então, ele quer que isso seja a minha acetona final. Para isso ser verdade, vamos fazer uma análise aqui a partir do que ele mostrou aqui, ó. Vou focar nisso aqui, tá? Foca no produto que é a acetona. Traz para cá. Para isso que ele deu aqui, para a análise do saber. Para isso ser isso aqui, o que tem que acontecer? Vamos fazer por partes. O R tem que ser quem? É a parte ligada no C dupla O. Isso aqui tem que ser o R, né? Então, tem que ter um CH₃ que vai estar ligado ao C dupla O. Pô, beleza. Só que aqui tem um CH₂ já. E aqui também tem um CH₂. Então, o CH₂, ele está de boa. só que tem que estar ligado nele o quê? Um outro grupinho, que no caso seria o R' que vai ser um desses H's. Quando isso aqui for verdade, realmente eu vou ter a acetona sendo aquele grupinho que ele formou ali. Então, quem que tem que ser o R' para que a acetona formada seja a acetona, a propanona? Tem que ser o CH₃ como R, e ele falou R' respectivamente. E o H como R' letra D. Não tem discussão, tá? É só analisar. Aqui é uma questão de análise, contar, tá? E saber a nomenclatura para poder fazer. Então, é uma reação, sim, tem que entender a reação, mas tem que entender também a nomenclatura usual e como que o desenho interpreta essas estruturas para poder ver qual que é o grupinho ligado em cada parte. Feito isso, acabou o problema. É uma questão que eu acho até fácil, tá? Mais de lógica. E eu acabei comendo sem querer o O aqui, ó. Fiz muito pra cima. Agora você consegue ver direitinho. Fechou? 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 Fechou?